Três sinais de que você pode estar sobre arritmia. E sim, é isso mesmo que você leu. Eu vou te ensinar como você pode salvar a sua vida utilizando um palito de picolé. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse aqui é um dos melhores vídeos do canal. Vamos lá! Olá, seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia, o canal que desmistifica tudo sobre cardiologia. Pessoal, dentre os sinais que eu vou dizer aqui para você, o terceiro sinal, para mim, ele é o mais importante. Para mim, ele é o mais importante, é o que você tem que ficar o mais atento possível. Então, antes de dizer para você todos os sinais, eu queria que você fizesse uma coisa. Vai pegar ali um aparelhozinho de medir a pressão. Um aparelho como esse aqui, esse aqui mesmo. Mas pessoal, olha só, eu quero que você pegue esse daqui, desse tipo, que coloca aqui no braço. Esse aqui coloca no braço. Nada, 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 nada daqueles que você coloca no pulso. Esse de pulso não presta. Muita gente vai me criticar aqui por isso, mas eu tenho certeza. Você está fazendo o melhor para você se você pegar esse aparelho que coloca no braço. E por que isso? Você vai fazer o seguinte, vai medir sua pressão agora. Meça agora sua pressão arterial. Pausa o vídeo aí, vai medir sua pressão arterial e grava essa pressão. A sua pressão arterial basal, no estado normal. Tudo bem? Feito isso, bora partir para o vídeo, porque isso aqui é muito importante. Você tem que ter a sua pressão para você poder entender o terceiro sinal mais importante. Pessoal, o que são arritmias? Primeira coisa, a arritmia nada mais é do que uma situação em que o seu coração não está mais sob o ritmo normal. Ou seja, acontece uma situação em que ele sai do ritmo que nós chamamos de sinusal. E antes que você me pergunte, muitas pessoas vêm me falar, doutor, mas e aí, como é que faz? Pessoal, olha aqui, nós temos esses tipos de arritmia que podem fazer o seu coração ter bradicardia. Nós temos arritmias que podem fazer taquicardias, ou seja, bradicardia, coração batendo bem devagarinho. E taquicardias, o coração batendo bem rápido. Então, assim, a gente entendeu aqui o que são arritmias. Mas muita gente me fala, na hora dos comentários, sempre perguntam, doutor, eu tenho arritmia, como é que eu vou me tratar? Calma, a gente tem milhares, pessoal, olha só, milhares de arritmias. Às vezes as pessoas perguntam e não entendem, olha só isso aqui, olha quantos, olha quantos. Isso aqui é um dos livros que a gente tem aqui só para estudar arritmias. Então, arritmia é um nome global. A gente tem diversas arritmias, então a gente tem diversas arritmias. Esse aqui é o primeiro passo que a gente tem que entender. Então, o primeiro sinal de arritmia é o seguinte, palpitações. Então, quando você sente aquelas palpitações, você fica lá, começa a sentir o coração batendo um pouco mais forte, né? E aí que você fica preocupado. Não é normal você sentir, assim, o seu coração batendo. Se você não ficar concentrado, você tá ali no dia a dia, andando tranquilamente, você não sente o seu coração. Realmente, de fato, isso aí é importante a gente ter isso. Quando você começa a sentir, você sente essas palpitações, é um dos sinais que a gente fica esperto, né? O segundo sinal é o seguinte, você tá lá com a sua palpitação, você tem que pegar e palpar o seu pulso. Vai ali no pulso, pega ali no seu pulso ali. Vou colocar aqui onde a gente tá mandando o relógio. Pronto, você pega no pulso, toca aqui no pulso e conta. Ou você conta aqui no pulso, né? Ou você pode contar realmente no próprio coração. Você bota a mão lá do lado esquerdo, né? A pontinha lá do coração. Ou pode colocar aqui sobre as carostas. Me conta e vai lá e marca no relógio. Se essas palpitações duram mais do que 30 segundos, provavelmente você está sob uma arritmia grave. Agora aqui, pessoal, a terceira pra mim e mais importante, é por isso que eu pedi pra você aferir sua pressão arterial antes de começar esse vídeo. Pessoal, as arritmias que fazem queda de pressão arterial, elas são muito, muito graves. Geralmente elas indicam malignidade. Então, meu irmão, pegou essa arritmia, parte pro hospital. Não fica brincando que não vai dar certo, tá? Agora vou dizer pra você como é que você pode evitar tudo isso utilizando um palito de picolé. Mas antes, pessoal, eu peço que você se inscreva nesse canal e eu ative o sininho, assim você não pede nenhuma notificação. E você tem um bom motivo, né, pra se inscrever nesse canal. Esse canal te ensina muitas coisas. E olha só, te ensina a salvar a sua própria vida. Agora, claro, isso aqui você não vai fazer somente isso. Ou então você, ah, vou fazer isso aqui, vai dar tudo certo sempre. Não, eu não tô falando que você só vai fazer isso. Você tem que procurar o seu médico. Mas numa situação de emergência, em que você pode não ter tempo de procurar o médico, você pode fazer isso que pode te ajudar. Então sim, pessoal, um palitinho de picolé. E por que que eu tô falando isso? Antes de eu vir pro mercado mesmo, né, numa cidade grande, eu trabalhei no interior. Então nós não tínhamos medicações que revertessem, um ataque, arritmia, por exemplo, um ataque cardíaco. A gente não tinha quando o coração tava muito acelerado. A gente tem algumas manobras pra gente poder fazer. E a gente não tinha outra forma de fazer. E eu aprendi esse detalhe muito importante com o professor. Usar um palito de picolé. Agora, claro, você não vai pegar o palito de picolé e só botar ele na língua. E ficar, não, não é isso, pessoal. A gente vai fazer o reflexo de vômito mesmo, sabe? Vai pegar o palito de picolé e só calar na garganta. Pode botar lá no fundo pra dar aquela vontade de vomitar, tá? Isso aqui não é 100% garantido, mas eu vou dizer. 80% dos pacientes comigo lá no interior que estavam sob taquicardia, devido a um ritmo lá de, que a gente chama de taquicardia por reentrada nodal, né, uma taquicardia supraventricular por reentrada nodal, por exemplo, revertia. Mas e por que que isso acontece, pessoal? E por que que na maioria das vezes pode reverter um coração acelerado, uma arritmia que faz o coração acelerado? Porque você cria um reflexo, chamado reflexo vagal. E esse reflexo vagal, ele faz você ter desaceleramento do seu coração, tá certo? Então isso aqui pode ajudar muito em situação de emergência. Agora, claro, feito isso, se resolveu, vai procurar o seu médico. Se não resolveu, também vai procurar o seu médico. Vai pro hospital, tá? Isso aqui é uma situação de emergência, tô te dando só um bisu. Então, fica ligado nessa dica aí, tá certo? Bom, eu espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.